pessoal essa aqui é a cana de açúcar muito usado pelas indústrias para a fabricação de álcool, açúcar, rapadura, cachaça e da utilização dela pela pela indústria vai gerar um subproduto que é o bagaço e é do bagaço da cana de açúcar que se faz um excelente adubo orgânico, como eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo pessoal nós temos aqui uma lambique essa aqui é a cana de açúcar já moída já processada aqui é um local onde se fabrica a cachaça artesanal nós temos aqui a cana ponta para ser moída ela vai passar aqui nesse esse aparelho aqui onde vai fazer a extração esse aparelho aqui retira toda a garapa da cana é o que vai sobrar isso aqui aqui é o bagaço da cana esse bagaço aqui que nós utilizamos para fazer o adubo do bagaço da cana de açúcar ali à frente já tem alguns amontoado já de composição eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse adubo e aqui pessoal nós temos o bagaço de cana já moído o local que ele foi feito a compostagem você vê que já está o material já já está decomposto virando uma terra já está pronto para adubação já passou pelo estágio de fermentação da composição e está aqui já pronto para adubar excelente material para adubação deixa a terra mais airada favorecendo o crescimento das raízes e desenvolvimento de um micro-organismo excelente adubo orgânico esse aqui é o bagaço da cana de açúcar já processado já triturado ele fica assim é um adubo de alta qualidade excelente mesmo para as plantas já ensacado aqui e pronto para ser encaminhado para a chácara estou levando também aqui umas mudas de algaroba para plantar lá no sistema de agrofloresta então é isso aí pessoal mais esse adubo orgânico aí para vocês